Olá pessoal, tudo bom? Vamos para o nosso terceiro vídeo e a gente vai falar de bilinguismo. Eu separei algumas questões em cima das dúvidas principais que aparecem lá na escola, já que nós nos tornamos uma escola bilingüe este ano, e vou dividir em dois vídeos para não ficar muito comprido, para conseguir fazer os esclarecimentos com mais tranquilidade. A primeira questão que eu queria responder é exatamente o que diferencia uma escola bilingüe de uma escola que dá aulas de inglês. Para começar, vamos falar de bilinguismo. Bilinguismo significa dominar duas línguas, significa fazer uso frequente de duas línguas. Basta você pensar, quando você estudou inglês, se você conseguia fazer um uso frequente daquele conteúdo. Na realidade, a gente vai para a nossa aula, aprende ali aquele conteúdo que a professora trouxe, e no outro dia da semana, que normalmente são duas vezes na semana, você vai pegar novamente naquele conteúdo. E aquilo acontece assim, esporadicamente, e de uma forma geralmente direcionada para a gramática. A escola bilingüe não. A escola bilingüe tem um foco diferente. Além da quantidade de aulas ser maior, então a criança vai estar exposta ao inglês todos os dias, ainda que apenas uma hora, mas todos os dias. O objetivo final é a aquisição da língua. Então, isso é muito diferente de você aprender um conteúdo gramatical que vai lhe ajudar a fazer uma prova de vestibular, por exemplo. E essa é a grande questão, e o pulo do gato, como a gente diz, está aqui nesse ponto. Você pode até me perguntar, mas Lorena, todo mundo que estuda inglês não tem como objetivo aprender uma segunda língua? E o pior é que, na realidade, a gente vai ver, baseado nos ensinos, no ensino do inglês que a gente encontra nas nossas escolas, que não é a aquisição da língua que é o objetivo final. De um modo geral, estuda-se gramática e conteúdos para que você possa responder uma prova de vestibular. Porque se fosse de outro modo, se realmente fosse focado na aquisição da língua, nós teríamos hoje um país que seria bilingüe, porque praticamente 100% das escolas brasileiras ensinam inglês, têm inglês em seus currículos. Isso hoje já está formalizado. E, na realidade, isso não acontece. Nós muito mal falamos o português. Então, o que parece óbvio que seria a aquisição da língua é realmente um objetivo e uma finalidade bastante específica. Na escola bilingüe, eu costumo dizer para os nossos pais que nós não temos aulas de inglês, e sim aulas em inglês. Por quê? Porque o objetivo final daquela professora não é aquele conteúdo que ela está trazendo para a aula, mas o desenvolvimento normal que aquela aula teria. Então, a aula pode ser sobre a contação de uma história, a aula pode ser sobre conteúdos de matemática, a aula pode ser sobre psicomotricidade, trabalhando com peças de encaixe ou massinha, pode ser uma aula de educação física. O importante é que aquela aula seja dada, seja conduzida em inglês e a criança esteja imersa naquele universo de uma segunda língua. A gente vai perceber que as crianças menores, de dois anos, por exemplo, elas vão responder menos, até porque elas estão num processo de aquisição de linguagem ainda, mesmo no português, mas elas compreendem. A professora diz, vamos sair, vamos fazer uma atividade no pátio lá fora. Ela fala, tudo isso em inglês, e as crianças levantam e saem. As crianças retornam, vamos sentar que agora a gente vai fazer uma atividade de desenhar. E as crianças se sentam para fazer atividade, então elas compreendem a professora. E ali começa-se a construção dessa linguagem. As maiorzinhas de três e quatro anos já começam a responder com algumas expressões, já começam a trazer algumas palavras, a identificar parte desse conteúdo. E de cinco, seis anos, você já consegue ver até as crianças trazendo frases, construindo, e é muito interessante. É diferente o aprendizado. A gente está mais focado no verbal, que aliás, vamos pensar, se a gente está aprendendo uma segunda língua, a gente deveria estar sendo alfabetizado. Por que a gente fala em ser alfabetizado em português e não ser alfabetizado em inglês? Era para a gente ter aulas de alfabetização em inglês. E a alfabetização depende de quê? Ela depende de uma bagagem que você traz daquela língua. E aí eu falo de bagagem por quê? Porque você já escutou, você já foi exposto àquilo. Vamos pensar nas nossas crianças. Quando os nossos bebês começam a aprender, eles estão ali, vendo a mãe e o pai falando português, eles vão para a escola e aí eles estão em contato com a professora e com os outros coleguinhas, eles escutam música, eles escutam TV, tudo isso em português. Então, eles estão inseridos nesse contexto da língua. E aí, depois de uma certa bagagem construída, construída onde? Na escuta e na oralidade. A criança vai para a escrita e aí ela começa a ser alfabetizada em português. Então, esse é o processo natural da aquisição de qualquer língua. A criança deveria ser colocada, inserida dentro de um ambiente onde aquele segundo idioma fosse falado, como a aula de inglês, e ela deveria ir aprendendo naturalmente através da escuta e da fala. Você precisa desenvolver uma consciência fonética, né? Desenvolver o ouvido e a fala para depois a gente estudar. E o movimento que a gente faz nas nossas escolas é exatamente o oposto disso, né? Se vocês fizerem um esforço, vocês vão lembrar que um dos primeiros conteúdos que vocês aprenderam no momento em que estavam estudando inglês lá no primeiro grau foi verbo to be. Então, a gente chega na escola e a gente já inicialmente aprende verbo to be, aprende a conjugar, e isso obriga a gente a olhar para o inglês como gramática. E ao invés de fazer o movimento natural que seria conversão, a gente precisa ser exposto à língua. Então, isso é super importante. E é, eu diria, o principal diferencial, que é o que nós estamos tentando construir em nossa escola. Ao expor as crianças ao inglês tão cedo, a gente dá a elas a oportunidade de se sentirem mais familiarizadas e se desenvolverem melhor. Que aí vem a segunda parte, que eu não vou entrar sobre os benefícios aqui neste vídeo, vai ficar para o próximo, mas eu já aproveito para dizer que as pesquisas mostram que as crianças têm mais facilidade para aprender uma segunda língua, porque como o cérebro está em desenvolvimento, tem uma plasticidade maior, a criança aprende a língua através dos dois hemisférios cerebrais. E isso faz com que ela tenha um aprendizado muito maior do que o do adulto que aprende a língua através do filtro da sua língua mãe. Então, eles terminam utilizando um único hemisfério cerebral, que é o hemisfério da linguagem, para fazer a aquisição de uma língua que já vem aí cheia de limitações, de mais dificuldades, porque a gente não está habituado com aquele som, não está habituado com a construção articulatória mesmo, para produzir aquele som. E a criança está muito mais imatura, ela está nesse processo muito mais verde, muito mais livre para esse aprendizado. Então, é muito bom para a criança esse desenvolvimento e eu vou falar exatamente das vantagens de se ter uma educação bilingue no próximo vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor e que a gente tenha conseguido deixar mais seguros aqueles pais que ainda têm dúvidas se há realmente diferença entre se estudar em uma escola bilingue ou não. Um beijo e fico por aqui hoje. Tchau!